E aí o carro é Goiás, hein, que bom? Fiquei chateado com certas coisas, entendeu? O que acontece? Esse cara fazer um retoque no carro Aí você vê Você é mal feita Já que é mais rapidinho Agora tem que ver o que é combinado com o que é todo Eu não gosto de ficar falando mal de... De cara de oficina, não Mas eu pelo menos não pego um serviço desse pra fazer assim também Pra fazer, não Beleza? Olha, cheio de massa Ele tá tudo trincando, tudo Pintura ruim pra caramba do capô Entendeu? Material ruim colocado no capô do carro Agora vamos tá aqui corrigindo isso aqui Pintar esse capô Pintar isso aqui de fora a fora Essa parte aqui também tá tudo queimada É serviço recente que eu devia ter feito, né? Esse pedaço aqui, ó Aí... Vou te falar com você, viu? Eu acho que a minha tem muita ripa de dono de carro, não? Mas é... O cara não conhece Entendeu? Desculpa aí Aí, ó Queimada Aí traz a gente pra corrigir E... Só que é o seguinte Aí você... Costuma falar o preço pro caro O cara acha caro Mas se você consertar um serviço desse aqui, ó Aí eu vou falar com você É pó, pra tudo é controlado É... Acho que esse carro aqui é 2010 O carro tá bonito Essa aparência dele tá bonita Tá sujo Porque ele tá aqui na oficina Esse carro preto chama muita atenção Eu acho que isso é uma covardia Ovo não pega pra fazer o serviço, pô Mas isso aqui, ó Olha isso aí, eu tô de máscara aqui Tem que arrancar essa maçaiada tudo fora aí agora Entendeu? Aí eu não gosto de culpar muito Pintor, não Lanternia, não Tem cara que fica enchendo o saco do cara Pro cara fazer barato Aí você cobre um preço O cara vai e faz metade do preço Entendeu? Eu não... Aqui, ó Gosto de fazer isso aqui, ó Cortar tudo direitinho Fazer de novo Beleza? Abraço a todos aí Corel, Lanterneiro Pintor e Martelinho de Ouro Quem gostou, dá um joinha no meu canal aí Depois eu vou refazer isso aqui E vou gravar ele de novo, hein Colocar ele aí de novo Quer coisinha, dá um like no meu canal lá Meu canal crescer No YouTube Corel, Lanterneiro Corel, Martelinho de Ouro Beleza? Fico com Deus aqui no feriadão aqui Pra corrigir isso aqui Pra entregar aqui por três dias Tá? Abraço a todos E aí Tchau.